Brasil Nossa pátria amada Terra que Deus escolheu E levantou uma igreja Pra impactar e salvar essa nação Dos filhos de artes solo és mãe Ó pátria amada do Brasil Dos filhos de artes solo és mãe Dos filhos de artes solo és mãe Ó igreja mãe da mãe O tempo chegou de se levantar Deus conta contigo pra incendiar essa nação Deus quer homens cheios, mulheres cheias, crianças cheias Jovens cheios, idosos cheios, de pouco poder e unção Deus quer pessoas cheias, famílias cheias, obreiros cheios, pastores cheios A igreja cheia pra incendiar essa nação É fogo pra lá e pra cá, é glória do trono de Jeová O exército está preparado para avançar Nosso povo tem força e visão pra alcançar toda a nossa nação Nosso dado o Brasil vai ter que escutar A violência, a corrupção, drogas, prostituição Recuei, recuei, dá damos a libertação Nosso braço o Brasil vai ter que escutar É você que Deus te usa Para a mensagem levar a uma pessoa que ele vai te revelar Vá sem ter medo então, mostrando pra essa geração Que Jesus tem poder pra salvar essa nação Reage, o Senhor quer te usar Reage, o Senhor quer te usar Reage pra almas ganhar Nosso braço o Brasil vai ter que escutar A violência, a corrupção, drogas, prostituição Recuei, recuei, dá damos a libertação Nosso braço o Brasil vai ter que escutar Oh glória Deus quer homens cheios Mulheres cheias Crianças cheias Os jovens cheios Os jovens cheios Os idosos cheios De fogo, poder e unção Deus quer pessoas cheias Famílias cheias Opreiros cheios Vessores cheios A igreja cheia Pra incendiar essa nação A violência, a corrupção Drogas, prostituição Recuei, recuei, dá damos a libertação Nosso braço o Brasil vai ter que escutar A violência, a corrupção Drogas, prostituição Recuei, recuei, dá damos a libertação Nosso braço o Brasil vai ter que escutar Nosso braço o Brasil vai ter que escutar O braço de Deus o Brasil O Brasil vai ter que escutar O braço e nem a corrupção Nosso braço o Brasilλ